Boa! Boa! Vamos, Gabriel! Chutou na cabeça! Vai, na cabeça! Chuta! 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 Vai, na cabeça! Chupa! Chuta! Valeu! Valeu esse golpe de entrada! Vamos, Gabriel! Fica! Falta! A gente foi ter um golpe de vida e depois o Kait. Calma, ops. Chuta! Chuta! Vamos dar a cabeça! Boa, boa! Respira, respira, respira! Calma! Respira, só vamos refletar! Ajuda a cabeça! Vamo! Chuta, chuta! Juta! Juta! Respira! Solta a perna! Isso! Eu brinca não, eu! Mais um, mais um, mais um.